E aí galera, beleza? Alipão na área fazendo mais um videozão pra você. E dessa vez galera, joguinho aqui de Point Blank pra dar uma descontraída. O joguinho aqui, opa! Eu nunca trouxe jogos pra vocês online, então vai ser o primeiro joguinho online aqui, PB pra vocês, Point Blank. Filha no chão! 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 se nós é super pode que tem bastante hack, ta ligado? tem um, opa! tenso bagulho um hack aqui, nossa tem um cara ele ta no nível máximo jogar uma fumacinha ali, jogar agora mais granada nossa lá, ali tem um opa opa ae, jang stopper morre seu noob ah ah maldito velho isso é um cagado sabe porque eu dei um headshot ali no opa expulso pela maioria ah, vamos expulsar né mano vamos apertar no número 9 vamos expulsar mesmo oi oi opa ali um ae ah um comboio ali não vale? maldito matei matei essa essa vadia ali oi 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 Nossa, cara, cara, você viu como a bala me matou, seu hack, filha da mãe? Vou pegar uma sniper, você vai ver se é mesado. Vou ficar só de butuca aqui. Nossa. Os caeros só não é granada, mas não, né? Fire na sala. Ah, agora tem uma atalha. Bom, fiquei em último, como sempre, né? Mas o que valeu foi a intenção. E aí, pessoal, estamos aqui diretamente de Desert Camp para uma nova partida. Dessa vez, vai ser bala na testa. Ô, viado, sai daqui, seu lesado. Nossa, cara, me pegou pelas costas ali. Nossa, fala fralha, meu pedido. Pode crer, né? Pode crer, não. Pode crer. Ó. Deve ser um hack, filho da puta. Tá. Tá. Fio na sala. Fio na sala. Ae! Top demais! Evitei o outro matar ali. Pegar uma sniper a próxima vez. Nossa, o cara tem a embute ali. Safadão! Safadão! Pode querer, né? Agora que a gente vai de sniper. É que aqui, pessoal, não tem hack. Aqui é no limpo mesmo. Oia! Nossa, cara, ele jogou uma granada aqui. Olha, ó. Ha! Moleque! O que você quer que ele se faça? Você é o meu perigo? É a sua, cara. Olha, olha... Lá, 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 lá. Nossa, o cara nasceu ali do lado, seu fiado! Filho da... Fio na caixa! Ainda era em granadas, ô trochão! Red Team, venha! Ah, todo mundo saiu! Bom... Estamos diretamente de Miss Station para mais um... Para mais uma partida de Point Block! Ah, Red Shot! Eu sou muito Red Shoteiro, rapaz! Demais, demais! Eu sou muito Red Shot! Ui... Olha o hack! Como que um tiro pode atravessar a parede? Não entendo um negócio desse... Olha lá, ó! Nossa! MP 45 novamente... O que é isso? É uma arma de arma que eu vou conseguir... Nossa! Haki, seu lixo! Só porque eu fiz double kill, né? Valeu! 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 Fira na caixa! Lalalala Seu viado Seu viado Seu corno Cara, eu ainda vou pegar a manha desse jogo Só sei que eu dei double kill duas vezes Só que tem encosta Fia, viado, morre, seu safado Red Team, venha! Valeu galera!